Estamos agora novamente ao vivo da Rádio Deus dos Milagres Como eu tinha falado com os irmãos, nós iríamos contar este sonho e com a visão que eu tive com o missionário Davi Miranda É agora, neste dia especial, eu vou contar para os irmãos deste sonho maravilhoso como foi que nós tivemos com o missionário Davi Miranda Os irmãos, quem não me conhece, eu sou o pastor Ednei Rodrigues Casado, pai de três filhas E nós convertemos na Assembleia de Deus Eu na Assembleia de Deus E fomos com o tempo Me casei na Assembleia E por causa da doutrina Nós convertemos na Assembleia Me batizei lá, me casei E a igreja foi se corrompendo Deixou a doutrina de Deus Aceitou a televisão, o divórcio, a política A pintura, a vaidade Então nós saímos Eu comecei a procurar Eu morava em Goiânia Comecei a procurar ali uma igreja que pregava A santidade Aquilo que estava escrito na palavra de Deus E nós Vamos parar na igreja Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo Para a igreja Pentecostal Deus dos Milagres A primeira vez que eu fui no culto Tinha só um pastor e uma irmã orando E chegando lá o Espírito Santo testificou comigo Que ali é o lugar Onde nós iríamos congregar Onde nós iríamos servir a Deus Na porta estreita Na santificação Começamos então a congregar Naquela igreja E começamos a ouvir os cultos As pregações E daí nós conhecemos o missionário Davi Miranda As mensagens Eu sempre digo para os irmãos Que o missionário Davi Miranda Ele é o nosso pai na fé Como Moisés Como Abraão E tantos outros homens de Deus O missionário durante a sua vida O saudoso missionário Davi Miranda Ele foi Ele foi o nosso pai na fé Então meus irmãos Veja que coisa tremenda E congregamos por muito tempo Foi lá na igreja Deus e Amor Que eu conheci O batismo De Jesus Que era batizado em tanque Eu era batizado Em tanque Me batizei em tanque E eu vi o missionário um dia pregando Que o batismo em tanque Era de Satanás Que o batismo em tanque Não era de Deus E aí nós batizamos E aí eu me batizei No batismo de Jesus Que é em águas correntes Em águas vivas E é uma história muito linda Os dons do Espírito Santo Que eu recebi O dom da revelação Da cura Da libertação Da profecia Da palavra Tudo isso eu recebi Na igreja pentecostal Deus e Amor É Através dessa doutrina Maravilhosa E Deus realmente Meus irmãos Ele ama Aquele que zela da doutrina E o missionário Davi Miranda Ele combateu o bom combate Acabou a carreira E guardou a sua fé Pois bem Meus irmãos O que eu quero relatar Para os irmãos Foi um sonho É Eu dificilmente Eu sonho Mas dessa vez Desde o ano de 2012 Deus me deu um sonho Uma visão perfeita Com o missionário Davi Miranda É isso aí É para os irmãos Que estão nos ouvindo Aqueles que vão nos ouvir Esse despertamento No ano de 2012 Eu estava deitado E eu tive um sonho Uma perfeição Que eu nunca tive Outro igual Na minha vida Eu não conheci O missionário pessoalmente Mas o Senhor Através do arrebatamento Em sonho Ele pega o meu espírito E ali Me leva na sede mundial Em São Paulo Me leva lá na sede mundial E naquele sonho Eu estava ali Eu cheguei em uma sala Onde o missionário Davi Miranda Ele ficava Eu não conhecia Porque até então Eu nunca tinha ido Em São Paulo Eu nunca tinha ido Na sede mundial E ali nós cheguei Eu cheguei naquela sala E alguém me levou Naquela sala Quando eu abri aquela porta Lá estava O nosso saudoso Missionário Davi Miranda Que coisa tremenda Irmãos Estava lá O missionário Davi Miranda Naquela sala E a perfeição Foi tão grande Aquela roupa branca Ele pregava E ali Comecei a conversar Com ele Como se conversa Com uma pessoa qualquer Como se conversa Com uma pessoa Com uma pessoa normal Sem conhecer ele Humanamente Eu nunca poderia Chegar perto dele Mas ali o Senhor Me levou naquele sonho Pessoalmente Uma visão perfeita Irmãos Que eu tive do missionário E nós começamos A conversar Começamos a falar Da doutrina A falar A falar das coisas De Deus A falar das coisas De Jesus E ali o missionário Davi Miranda Ele me relatava Naquele sonho Ele se preocupar A preocupação dele Com a doutrina Da igreja Ele estava muito Preocupado Com a idade Já avançada Eu dizia Mas missionário Por que o Senhor Estar assim Ele dizia Olha Eu estou muito Preocupado Com a doutrina Eu estou muito Preocupado Porque eu já estou Bastante velho E isso foi No ano de 2012 Irmãos Oh aleluia Já estou Bastante avançado Em idade E já está Chegando a hora Da minha partida Eu estou Vendo que a igreja Está se rebelando Contra a doutrina Estão se deixando Da doutrina De Jesus E estão Se rebeliando Contra Deus Estão se rebeliando Contra o Espírito Santo Primeiro missionário O Senhor não pode Embora agora não O Senhor É o nosso Pai na fé Mas ele insistia Dizendo Olha a rebeldia Desses irmãos Olha a rebeldia E ele Nessa revelação Nesse sonho Que eu tive Ele ainda Citou o nome É dos Do pastor Lourival de Almeida E também Da cantora Débora Miranda Que eles Eram Responsáveis Por esta Rebelião Que eles Eram Responsáveis Por esta Falta de Doutrina Que ele Estava dando Muito Trabalho Com as Inovações Com esse Mundanismo Dentro da igreja E estava Rebeliando Com a Doutrina De Deus Então Meus Irmãos Nós Começamos Conversando E eu Eu Dizia Para ele Não Partir Para o Missionário Não Embora E nós Abraçávamos Começávamos A chorar E chorar Porque havia A preocupação Do Missionário Essa doutrina Que há tanto tempo A igreja A prega E a preocupação Dele Principalmente Com a Débora Lorival De Almeida E hoje Nesse ano De 2018 Eu senti De Deus De estar Postando Esse Esse canal É Do Youtube Né Eu senti De postar Esse Essa Revelação No canal Do Youtube Na rádio Muitas pessoas Vão ver Essa revelação Esse sonho Que tudo Está se cumprindo Irmãos Tudo Está se cumprindo Olha Para os irmãos Vê Né A rebeldia Da diretoria A rebeldia Do pastor Lorival Da Débora Essas Cantatas De Natal Essas Filmagens Dentro da igreja Transmitindo Esse esculto Através De Facebook Através Da internet Usando O Facebook É Filmagem Aquilo ali O Espírito Santo De Deus Já revelou Aquelas Filmagens Que eles fazem É a mesma Coisa Da televisão Não tem Diferença Nenhuma Aquelas Imagens Ali É a imagem Da televisão Em dezembro É cantado De Natal Aquilo é de igreja Mundana É quantos irmãos Estão Né De Usando calça Usando já Aquela saia apertada Rachada Estão fazendo escovinha No cabelo Chapinha no cabelo Né Usando alisante É Tem irmãs já usando calça Comprida Tem irmãs usando A base Nas unhas E nós Estamos vendo Cumprir Esta revelação Da diretoria Pastor Lorival Adebra Desperta Porque Deus Vai cobrar Muito caro De vocês Que não tem Pregado a doutrina E que tem deixado A rebeldia Tem perseguido O pior de tudo Irmãos É que tem Perseguido Os homens De Deus Que tem Perseguido Aqueles que pregam A doutrina É Tem perseguido Aqueles que pregam A doutrina E porque Pregam contra o Facebook Contra o WhatsApp Vocês vão sofrer O juízo de Deus É Seus crentes Rebeldes Que deixaram A doutrina Do Senhor E no ano De 2012 Eu fui na sede mundial E lá eu vi O missionário De perto Nós tiramos até Algumas fotos Do jubileu de ouro E a gente viu Eu sei que Deus É na vida Do missionário Davi Miranda Essas fotos Que eu estou colocando Para vocês olharem Aparecendo aí na tela Foi eu que estava Em São Paulo Pessoalmente E tirei essas fotos Lá Do missionário Davi Miranda Bem perto dele Aquela visão Que Deus me deu Quando eu cheguei Em São Paulo Na sede mundial Eu pude perceber A perfeição De Deus E hoje nós estamos Vendo Se cumprir Esta revelação A igreja Deus e amor Está deixando A doutrina É Deixando a doutrina Está aí Negócio de facebook O whatsapp Os pastores Com o whatsapp Com facebook Transmitindo O culto No facebook Isso aí É doutrina De demônio É Vocês são rebeldes Estão rebeliando Contra a doutrina Quem lembra Que o missionário Na pregação Disse Esses crentes Que aceitam Twitter Facebook É Se entregaram A satanás É Deixaram Tomar a coroa Deles E agora Muito mais O whatsapp Se o missionário Estivesse vivo Hoje Irmãos Ele estava pregando Contra essas ferramentas De satanás Que é o facebook Que é o whatsapp Então veja Aquela revelação Perfeita Que eu tive Com o missionário Está se cumprindo Hoje Os crentes A deus e amor Estão se rebeliando Tem homem de deus Sim Tem mulher de deus Sim Só que irmãos Quando começa A corromper Quando começa A se corromper É porque a coisa Está ficando terrível É a situação Está ficando terrível Então veja Que o missionário Davi Miranda O saudoso Ele dizia Que não era Para ter bateria Na igreja Não era Para ter bateria Olha aí Hoje A bateria Nas igrejas Deus e amor É porque Vocês são rebeldes Né Aqui nós Na nossa igreja Penecostal Deus dos milagres Não tem bateria Porque o que Deus Falou com o missionário Davi Miranda É profecia De Deus E se é profecia Nós temos Que obedecer Né irmãos Outra coisa Também Que eu tenho Que falar Com os irmãos Eu sei Que alguns Vão escutar E vão discordar Né Que o missionário Davi Miranda Ele pregava Ele pregou A sua vida inteira Não foi no final Ele pregou A vida inteira Que não tem salvação Para o povo Depois do arrebatamento É Não tem salvação Muitos estão pregando Que tem salvação A primeira vez Que o missionário Pregar sobre isso Eu quase Dei depressão Fiquei em desespero Porque eu era pastor E eu pregava Que tinha salvação Depois do arrebatamento Que ia cortar o dedo Cortar uma coisa Cortar outra coisa Cortar as mãos Que ia ser pelo sangue Se for ter salvação Depois do arrebatamento Irmãos O sangue de Jesus Não tem validade Né O que vai ser salvo É uma parte Do povo de Israel É uma parte Do povo de Israel Então veja Nós não nos deixamos Enganar E quando eu vi O missionário pregar A primeira vez Que não tinha salvação Depois do arrebatamento E eu comecei a estudar Eu comecei a pesquisar Bíblia Comecei a pegar Bíblia de estudo Eu coloquei duas Três Bíblia de estudo Lá da outra Onde é que os teóricos Pastores defendem Que tem salvação E todas as referências Bíblicas que eu olhei Nenhum estudioso Afirma Afirma Que há salvação Depois do arrebatamento Nenhum afirma Que há salvação Depois do arrebatamento Então Porque muitas pessoas Dizem Ah, eu vou esperar Se eu não for salvo agora E no arrebatamento Eu vou ser salvo Olha que coisa Terrível, irmãos Então No início Eu pensei Que meu Deus Não pode uma coisa dessa E nós fomos ver Na Bíblia Que nenhum teórico Afirma 100% Os versículos Que é usado Que tem salvação Depois do arrebatamento Então a hora de preparar É agora A hora de santificar É agora Eu sei que muitos Não vão concordar Muitos vão discordar De nós Mas não tem na Bíblia Afirmação É uma loucura Nós pastores É uma loucura Nós servos de Deus Dizer que tem salvação Depois do arrebatamento Nós temos que pregar Nós temos que pregar Essa vinda de Jesus Essa vinda Para arrebatar a igreja Amém, meus irmãos Então Eu vou ficar Com as revelações Do missionário Davi Miranda Eu prefiro Ficar com a revelação Com a palavra Que Deus deu O servo dele O saudoso missionário E tudo Que eu vi Com o missionário Tudo que nós Contemplamos Junto ali Está se cumprindo Hoje Está se cumprindo Hoje Né Porque É a verdade Da palavra Do Senhor É a verdade Da doutrina De Deus Então Não vai se iludindo Ah Vou preparar Se não dá certo Eu espero a grande Tribulação Deixe cortar meu pescoço É Cortar A perna Não cai nesse laço Do diabo não Irmãos Prepare a sua vida Agora Porque Jesus Ele está voltando Aí está Meus irmãos Um alerta Para os irmãos Da IPDA É Tem muita gente Que sai da igreja Deus é amor E sai falando mal Do missionário Sai falando mal Da igreja Porque são rebeldes Né Deus é amor É uma igreja Revelada O missionário É um homem de Deus Né Quando nós saímos Da igreja Foi uma luta Muito grande É A gente Não precisa sair Falando mal Da igreja Não Nós amamos A doutrina É O missionário É nosso pai Na fé E tudo Que eu aprendi Que Deus Me ensinou Deus Usou esse Servo Dei Para nos ensinar Então Fica aí A revelação Agora está se cumprindo A profecia E a visão Que Deus Me deu Como missionário A Deus A Deus A Deus Amor Está deixando A doutrina Facebook Whatsapp Mulher Já chapinha Alisamento No cabelo É Usar calça Em tipo De determinado Tipo De serviço Não Pode usar calça No bloco cirúrgico É permitido Usar calça Quem é médico E aquele Que trabalha Na roça Será que Quem é médico Que trabalha Na roça Se é pecado É pecado Em todo lugar Nós estamos Compartilhando Essa mensagem Não é Para contrariar Para ofender Ninguém Mas é Para expressar O que o Espírito Santo De Deus Tem falado Conosco Para nós Transmitir Para os irmãos Deus abençoe Vocês Que estão Conosco Agora É que estão Ouvindo Aqui através Do canal Do Youtube E também Através Da rádio Muita gente É ouvindo Pela rádio Pelo aplicativo Está aí Meus irmãos Então a salvação É agora Não deixa Para depois Não Prepara a vida Agora Santifica agora Que Jesus Está voltando Lembrando Que as 19h30 Culto ao vivo 19h30 Nós pedimos Uma equipe técnica O som É a questão Do Da internet Ele Me garantir Já foi Arrumado Então Não vai ter Transmissão Não vai ter Corte Transmissão A 19h30 Culto ao vivo Culto ao vivo 19h30 Pela rádio Pelo canal Do Youtube A transmissão Ao vivo Amém É hora É hora de despertar É hora de despertamento Porque Jesus Está voltando Ele vem aí Então nada De ficar Se deixar Levar Por vento De doutrina A Assembleia De Deus Também era assim Ela tinha doutrina Mas ela deixou Ser enganada O missionário Sempre dizia Nessa igreja Deixar política O divórcio A televisão Entrar dentro Da igreja Ela se corrompe Então não deixe Contaminar Não aceita O pecado Não aceita A vaidade Porque Jesus Está voltando Como diz A palavra de Deus Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Guarda o que tens Irmã Guarda a fé O mais importante Que uma mulher Tenha É a fé Guarda a fé Guarda a doutrina Porque Jesus Vem aí Para arrebatar A igreja E tudo Está se cumprindo Não existe Igreja melhor Do que a outra Existe A santificação Porque sem A santificação Ninguém Verá o Senhor Que Deus Abençoe Quem despede Todos vocês Mais uma vez Nesse domingo Hoje domingo De santificação De jejum a Deus Hora 19 e 30 Nós subimos ao altar Do Senhor E Jesus Revelar através Do teu Espírito Santo A larga distância Também Fica conosco Na programação Nessa tarde Irmãos Nós vamos estar Ao vivo Ouvindo hinos Se você quer pedir um hino Eu vou estar ao vivo Também Se quiser ligar Para nós No telefone Pode ligar 38998 530165 Quero conversar Conosco É só ligar 38998 530165 Você vai poder Falar comigo Diretamente O pastor Edinei Rodrigues Nessa tarde Eu vou estar aqui orando Vou estar Consagrando Para a noite Nós estarmos juntos Pregando a palavra de Deus E orando Pelos donos Do Espírito Santo Compartilhe Divulgue esta rádio A noite Tem milagre Tem bênção Tem vitória Então nessa tarde Nós estamos juntos A tarde toda Juntos Vou estar com vocês Nesta programação Ao vivo Que Deus abençoe Deus guarde vocês A sua fé Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Tome a tua coroa Tome a tua coroa Tome a tua coroa